Não, eu fui contratado na TV Globo, contratado. Um ano. Que doideira com 11 anos. A novela durou um ano, acho. Eu trabalhava com o Paulo Goulart, com o Ensejardel Filho. Ah, eu ia para a escola e depois ia gravar. É. Só que aconteceu uma coisa. Na gravação, o diretor... Eu era uma criança, não sei explicar, porque parece que eu estou falando mal de mim, não é isso? Era uma criança... Parece que eu estou falando mal de mim. Eu era uma criança que tinha uma percepção diferenciada, era esquisita a minha percepção. E o diretor gritava muito, e eu nunca tinha visto isso. Não fazia parte do meu imaginário. Porque meu pai era um homem gentil, ninguém gritava, todo mundo falava baixo. De repente o diretor gritava porque ele ficava nervoso, era externa. E aquilo me dava dor de cabeça. Aí minha mãe, você tem dor de cabeça, você não quer ser artista. Eu falava, então para gravar... Mas eu passei no teste. Para eu gravar, eu tinha que tomar uma novalgina, você acredita? Sério? Porque eu não aguentava de dor de cabeça, eu somatizava, eu somatizava, eu sofria quando brigava com figura. E eu tinha um cachorro. Mas você tinha ansiedade também? Tinha. É? E para decorar as felas era tranquilo? Não, para isso não. É mesmo? Tudo que era da profissão, eu metabolizava legal. Tá. Agora, o convívio, que para mim era difícil. Você aprendeu rápido também, posicionar para a câmera e tudo? Não, eu nem pensava nisso. Não? Não. E eu no que o diretor falava? Eu pensava na cena e na verdade da cena já. Já? Eu sinto que isso tinha que existir, por instinto, não que eu soubesse, eu era uma criança mesmo. Mas eu pensava naquela alegoria, naquela fantasia de estar representando, para mim era legal. Você é tal personagem e agora você está se incluindo. Isso, isso, isso. Eu achava lindo aquilo. Mas eu tinha que tomar a mão no Valgina, depois. Aí, acabava a gravação, ela já vinha com a novalgina. Toma, toma a novalgina. Porque eu tinha dores de cabeça. Chegava em casa, ficava de cama. É mesmo? Tinha pavor daquela confusão. Eu sempre... E meu pai falava, mas então, você vai até agora ficar preso a esse contrato, você sofrendo. Aí eu falava, opa... Não era um sofrimento, era só esse problema do cabelo. Não era um sofrimento. Era mesmo? Não era diversão nessa época? Porque, pense, eu estava acostumado com a ópera, canção, soprano, cantando, cenário subindo, aquela... De repente, eu me vi. Um negócio meio... Um monte de câmera, um monte de refletores, ali gravando... Em cena pra caramba. Lá em... Longe pra caramba, a gente ia pegar um monte, demorava horas para chegar. E a gente comia numa armita, que é o TV Globo de Sibuía. E era tudo começando, né? A produção era bem interessante contigo. É, às vezes ia meu irmão. Minha mãe de vida nem sempre ia. Meu irmão ia muito comigo. Porque eu tinha que estar com... Tentaram me emancipar, mas não deu, aquelas coisas. Então, eu tinha que ir com um adulto. Era exigência do contrato. Então, meu irmão mais velho que eu, tinha 18, ele me levava. Mas era um sofrimento sempre. Olha só. Sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.